E rapaziada e moça do canal mais um vídeo para vocês hoje aqui eu tô com o lançamento da CBC AG10 cara excelente arma para iniciar a ação a mola vou dar hoje ó tiros com vários tipos de chumbinhos o conógrafo tá lá atrás e a massa de modelar tá aqui também mas antes vamos dar uma olhadinha mais de perto nessa linda carabina bora lá usando aproximadamente 2.1 quilos bem leve cara AG1010 é uma carabina de entrada da CBC o que é uma carabina de entrada é aquela carabina que você compra o cara que nunca quis entrar nesse mundo que tá querendo entrar agora ou tá querendo uma carabina só para brincar que varia o preço aí entre 500 a 600 reais tá bom depende muito do site beleza não reparem na minha luneta passo que ela tá meio emendada aqui porque ela quebrou mas ainda tá funcionando que é uma beleza possui trilho de 11 milímetros tá bom é uma uma carabina que libera 10 joules de energia então praticamente qualquer uma dessas lunetas vai dar certo que a maure a luneta dessas que aguenta menos joule é aguenta 30 joules então pode botar despreocupado preste atenção ela tem a trava de segurança aqui no gatilho que ficou muito bacana eu gosto dessa trava de segurança aqui eu prefiro ela aqui do que dessa região ela já não vem com o stop molde nem vem com os buraquinhos para colocar mas como é uma carabina que não tem essa pancada toda então não vai fazer tanta diferença beleza alça de mira massa de milha que vem protegida com túnel essa que eu achei bem bacana porque não é toda carabina que vem assim não cara porque isso aqui geralmente quebra que quando os caras deixam os caras já ajeitado deixa cair o cano é em aço mas veio todo revestido com um material de polímetro para justamente não oxidar tá beleza com detalhezinho bonitinho do nome cbc ela vem todo alcanço né com essas essas ranhuras que isso aqui ajuda muito para não ficar bicha lisa tá beleza bem bacana mesmo a carabina pequena ela não é muito grande cara é justamente é uma carabina excelente agora bicha tem pegada vamos lá para o teste do cronógrafo eu vou usar esses três chumbinhos o meu mais levezinho que eu tenho que é o veloce e vou ver se o reibit entra nela lembrando que o reibit é um chumbinho bem grande bem gordinho tá beleza cara às vezes ele não entra em qualquer carabina vamos ver se vai dar certo se não der certo reibit eu vou tentar o PCP e se não entrar o PCP a gente vai de exacto o exacto entra com certeza ele já pesa 1,175 gramas eu queria esse aqui porque esse aqui é um vírgula 60 esse aqui é pesado a feita moléstia vou usar o esse que é um de expansão para ver o tamanho do buraco que ela faz vamos lá para o teste nessa criancinha bora lá força de engatilhamento dela Carol tem levezinho daquele tapa tá melado para caramba de óleo aqui vou tirar esse excesso depois não vai dar aquele efeito dieselzinho bacana vamos botar primeiro aqui o Velocity para saber a velocidade máxima dela o fabricante diz que é 152 por segundo bora lá 202 bora dar três tiros 202 e atirar a média e para ver se aparece o efeito diesel aqui para vocês segundo tiro 212 ó se você viu a fumacinha saindo isso é normal gente nos primeiros tiros tiros só tirar esse excesso de lubrificação 212 terceiro tiro 199 então bora fazer a média aí de 200 metros por segundo bem maior que o fabricante disse vamos testar vamos ver se que se o seu peso ó tá vendo ó tá vendo ó não entra viu não entra deixa eu ver se essa criança entra também não entra ó eu boto o dedo em cima e o bicho não entra então não força gente não vamos forçar bora colocar o diabo o exato bora lá primeiro tiro 143 agora sim chegou perto da da quantidade que o fabricante diz 143 segundo 148 e 148 e 148 e 147 fica nessa barra de 147 metros por segundo tá beleza o resultado muito bom cara para essa criança bora ver a profundidade que o veloce vai na massa de modelar e depois eu vou fazer o teste de agrupamento dela tá bom que não é um teste é um vídeo mais demorado depois eu vou fazer bora lá ó ó o efeito diesel e depois eu vou dar uma viradinha aqui eu quero ver se ele faz um buraquinho grande ó 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 o chula você só bora também que eu botar oh ó 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 o e lan przepitky atravessaram cara olha tem chubinho aqui pegou pegou e voltou cara o tanto que isso é massa olha o o Velocity é muito massa cara e não amassa de jeito nenhum pensa um negócio duro os três atravessaram e nessa nessa profundidade aqui o caralho doido ó é mais ou menos faltou pouco para atravessar o Velocity ele deixou a capinha dele bem aqui dentro se eu consigo tirar para poder filmar para ver a profundidade que a capinha fica e o negócio entra e eu vim aqui e pronto é uma proporção do outro tá aí moçada o resultado muito bom para quem tá querendo a carabina de aqui a entrada não vai se arrepender nem um pouquinho dessa coisa linha da cbc e com os testes aí lembrando que se subir os mais grossos tem que ter cuidado caras mais pesado geralmente eles ao aqui os meus só deu certo na r8 só na r8 cara aí só entrou o pcp power e o rei bicha bom nunca fosse o chumbinho para entrar tá beleza e aqui esse efeito diesel você vai limpar você vai só tirar o excesso de óleo que tem nessa região aqui da entrada tá bom pois carabina fantástica quem quiser essa belezinha ou eu e o Luís estão vendendo com preço bem bacana tá aqui na descrição do vídeo o link da loja dele tá beleza do site tá bom tá bom tá bom pois abração beijo na Buda se inscreve no canal daquele like e é nóis e aí e aí